Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui, sejam bem-vindos, meu nome é Fernando Então, esse vídeo aqui é bem curto e rápido É só pra pedir desculpa pra vocês aí pelo barulho de vento nos próximos vídeos que vai vir aí Por quê? O meu adaptador de microfone não tá funcionando, mano Então, não tô tendo como gravar com o microfone, por isso que tem essa barulhada de vento Mas eu já tô providenciando, beleza? O outro adaptador de microfone Enquanto isso, mano, eu vou ter que gravar do jeito que eu tô gravando, entendeu? Só pra vocês saberem mesmo que, mano, eu tô invocado Porque a câmera chegou, chegou suporte, chegou tudo E agora o meu adaptador não tá funcionando Mas acontece, faz parte Aí, vou tentar fazer o melhor pra vocês aí Enquanto esse adaptador não chega, beleza? E mais uma vez, desculpa aí a barulhada de vento Mas fazer o quê? Eu vou postar os vídeos que eu fiz aí Mesmo com barulho de vento, beleza? Tamo junto, valeu e acompanha os vídeos Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!